Deixa eu profetizar sobre a tua vida, Deus está abrindo uma grande porta pra você passar, talvez o que você tem vivido aí neste cenário, tudo que você tem enfrentado, as humilhações, rejeições e as portas fechadas tem te enfraquecido, a ponto de você falar pra mim nada acontece, pra mim nada dá certo, as coisas não fluem na minha vida. Deus manda falar pra você, suportar só mais um pouquinho, porque tem uma porta que está sendo aberta pra você e é Deus quem está fazendo na tua história aí neste lugar, homens não te ajudaram, pessoas não estenderam a mão pra tua vida, mas o céu está pronto pra te socorrer na hora que você precisar, Deus fala pra você nesta hora, uma porta excelente vai abrir pra você passar, não preocupa o teu coração, porque mais uma vez Deus está te dando testemunho, te dando milagre pra contar aí neste lugar, o Senhor ele fala pra você, a porta vai abrir, a porta vai abrir, declara aí, a porta já abriu em nome de Jesus, se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém.